Graças a Deus, enquanto alguns apenas choram, outros trabalham incessantemente, enquanto outros apenas lamentam o que perdeu, os que têm luz enfrentam as sombras para resgatar os seus. Nada no mundo se perde quando a mente está disposta a vencer. Às vezes se despojam de pesos que atrasam a jornada crística e, com isso, cria-se uma velocidade mais ampla diante da luz para navegar em seios milenares trazidos. Nós somos o que somos e colhemos o que assim plantamos. Não vivemos do passado, o passado nos traz lições. Erros e acertos fazem parte daqueles que tentam, que se esforçam e que, ao final de contas, conhecimentos se tem, problemas se findam e, com isso, acerta-se, porque corrige-se o que errado está e o que é certo. Todo mundo melhora-se a cada dia. Cada um tem seu próprio espelho e cada um vive diante do espelho das vidas que viveram. A sua personalidade é refletida diante de suas palavras e sua forma de ser. Os resultados assim alcançados são oriundos do que e de quem você é, no raiar de cada dia, o que te o torna um vencedor. Os que confundem autoridade com hierarquia, que estão sempre exigindo reconhecimento, e, por isso, são aqueles que não vigiam suas próprias palavras e perdem-se nos momentos em que deveriam calar-se e ouvir. Cada um vive um momento nobre em sua vida, mas nem todos conseguem ter olhos de ver, diante dos entraves que o mundo vive e diante do que a mente humana está sendo manipulada, a ver. Quem espera muito dos outros não constrói seu próprio reino, mas quem vive buscando seu reino se apoia em todas as lições vividas por ele e pelos outros e seguro se torna nesses momentos difíceis que cada um quer ter. Muitos apenas postulam doenças todos os dias, não buscam cura porque estão sempre ligados a mentes doentias, às situações de doenças da alma, do sentimento e não enxergam ou não querem ver que é preciso acender uma luz em sua mente para que as palavras postuladas a cada dia devem ser vida a gratidão para que a sobrevivência seja um fato e ninguém se afunde jamais ou nunca mais na leviandade da omissão das lições que são trazidas para cada um viver. Momento é único em sua vida diante da presença do irmão aqui presente, alertando a todos quanto ao perigo e à oportunidade também, aqueles que nada fazem, nada alcançam, mas aqueles que tentam, se esforçam e lutam, acabam sempre superando os ociosos que apenas lamentam, lamentam e às vezes usurpam o que os outros constroem, mas não conseguem ter prazer. Estão sempre infelizes, muito infelizes no dia a dia, porque não se realizam em nenhuma das formas. Muitos pedem trabalho, prosperidade, querem resolver problemas que estão dentro de cada do perdão, como na mensagem de ontem, a chave é o perdão, a chave para se livrar dos problemas é o perdão, a chave para a felicidade é o perdão, dentro da filosofia trazida e vivida por todos nós, o perdão faz parte das normativas de vida que aprendemos a ter. Só é feliz e prospera aquele que ama e perdoa. Só é infeliz, doente e fracassado aquele que é incapaz de perdoar e não espera um só momento para culpar ou lamentar. Ainda falta um espelho para que cada um se olhe e enxergue o reflexo que tem e ver que a alma não está bela, porque o coração está ali oprimido pelas suas próprias lamúrias, sua própria dor, naquilo que ele mesmo engrandece, quando todo dia ao acordar lamenta e nunca agradece, quando todo dia lamenta e nunca cresce, assim a aura diminui, deixando espaço para meiasmas e sombras, destruindo a vontade e da vontade gerando a falência do amor. Pobres desses que apenas lamentam e não sabem aproveitar o momento de aprender que está sendo dado à humanidade, o trabalho é constante, é contínuo, porque a evolução não para. Evoluir é trabalhar, é vencer, não é escorar, não é lamentar, mas seguir em frente e dignificar o que tem, pois digno é aquele que torna-se fértil o terreno que era estéreo para produzir um por dez, um por cem, um por mil. É assim que fazemos. Deus bendiga a todos. Eu sou Carlos, Carlos Ramírez.